Jornal da Manhã. Compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. WWW ponto Rádio CPAD ponto com ponto BR. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. O avivamento no Ministério de Pedro. Meus caros irmãos, pastores, superintendentes, professores e alunos da Escola Dominical. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos estudar a lição número 6 deste primeiro trimestre de 2023 com o título O Avivamento na Vida de Pedro. No dia de Pentecostes, foi grande o espanto das pessoas que estavam próximas do Cenaco. Certamente, ao serem batizados com o Espírito Santo, os 120 elevaram suas vozes em adoração a Deus com línguas estranhas, de tal modo que o barulho de suas vozes ultrapassou as paredes do edifício. Diz o texto, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, 6 a 8. Diz ainda, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isso dizer? E outros zombando e diziam, estão cheios de mosto. Atos 2, 11 a 13. Não é? Então, diante da crítica ácida contra os que receberam o batismo com o Espírito Santo, no cenáculo, acusando-os de discípulos de estarem bêbados, embriagados, com bebida alcoólica, entre em cena o apóstolo Pedro, que ouvindo tamanha deprecação, ignorância sobre a realidade do que ocorrer ali, levantou-se e deu uma palavra sábia, oportuna e incisiva sobre o significado daquele fenômeno de glossais lalo, ou falar em outras línguas, Atos 2, 14 a 21. Nesta lição, veremos o protagonismo de Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus em duas realidades em sua vida, antes de ser batizado com o Espírito Santo e depois de ser vestido do poder do alto. Então, vejamos o primeiro tópico, Pedro antes do Pentecostes. Ele estava um dos primeiros discípulos, Pedro, o pescador frustrado, na verdade, em seguida, ele pregou em Genezaré, à beira do mar, e viu os pescadores em dois barcos, lavando as redes, sem nada ter apanhado. Mesmo tendo pescado durante toda a noite, por causa da multidão, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu que afastasse o barco para pregar. Terminando seu sermão, mandou que fosse para o mar alto, para pescar. Agora vemos um outro ponto, Pedro e seu chamado. Ouvindo a ordem de Jesus, Pedro mostrou a sua grande frustração, mas obedeceu e apanhou tantos peixes que Pedro ficou atônito e exclamou, Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. e Jesus lhe disse, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Naquela ocasião, Jesus chamou também a Tiago e a João, os quais, ao lado de Pedro, deixaram tudo e o seguiram. Um segundo tópico é Pedro em duas atitudes. Em Mateus 16, 13 a 15, Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas diziam dele. Diziam assim, um João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16, 13 a 15. Após ouvir deles o que as pessoas diziam a seu respeito, lhes indagou sobre a opinião deles, o que eu acompanhava já há algum tempo mais perto. Agora veja a atitude elogiada por Jesus, a atitude de Pedro elogiada por Jesus. O mestre deve ter esperado um pouco para ouvir a opinião dos discípulos, mas Pedro, temperamento sanguíneo, provavelmente respondeu prontamente dizendo o que ele percebeu sobre Jesus. Diz o texto, e Simão Pedro, respondendo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deu um grande elogio dizendo que Pedro recebeu de Deus a revelação de que ele era o Filho de Deus. Certamente, Pedro se sentiu muito gratificado e lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos. Agora veja uma segunda atitude de Pedro reprovada por Jesus. Tempos depois, Jesus reuniu os doze e se cientificou de que era necessário ir a Jerusalém para descer nas mãos dos líderes religiosos ser morto por eles, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Ao ouvir essas informações tão constrangedoras, não é? Pedro não se conteve e declarou-se contrário a tais coisas, imaginando que estaria agradando a Jesus. Diz o texto, e Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo, Senhor, tenho combaixão de ti, de modo nenhum te aconselhará isso. ele, porém, voltando-se na Jesus, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, Mateus 16, 20 e 23. Deve ter sido um choque emocional para Pedro. Depois de ter tamanha repreensão da parte de Jesus, sua vida foi marcada por altos e baixos, mas foi grandemente abençoada por Jesus. Um terceiro tópico nos mostra que Pedro negou Jesus três vezes antes do Pentecoste. Negou Jesus três vezes conforme Mateus 26, 31 e 35. Aí nós vemos que, depois do Pentecoste, foi outro Pedro. Após ser batizado com o Espírito Santo, Pedro foi transformado em outro homem. O efeito do seu discurso foi além do esperado. quase três mil almas confessaram a Jesus como salvador. Atos 7, 38 e 41. Então, vemos depois um outro momento, Pedro e a cura do coxo, não é? Lá na porta formosa, ele disse para o coxo, em nome de Jesus Cristo, não é? Levanta-te e anda. E o homem foi curado, causando grande espanto a todos que estavam no templo. Atos 3, 10 e 11. Está certo? Em outras ocasiões, Pedro também mostrou que está avivado. Por exemplo, depois da prisão de João, de Pedro e João, com os demais discípulos, não é? Eles relataram o ocorrido. E quando eles relataram o ocorrido, até o lugar onde o horário tremeu, Atos 4, 29 e 31. Em Lida, uma cidade, houve um grandioso avivamento com a oração de Pedro. Ali houve a cura de Enéas, paralítico, há oito anos, não é? E o mesmo foi curado. E houve muitas conversões ao Senhor, conforme Atos 9, 34 e 35. Também houve a cura de Dóricas, que foi ressuscitada dos mortos, não é? Ela estava lá em Jope, e mandaram chamar Pedro, e Pedro orou, e ela foi ressuscitada. O terceiro tópico na lição é a igreja atual e o avivamento do Pentecoste. Primeiro ponto, a igreja atual e o Pentecoste. Jesus previu que antes da sua volta haveria grande falta de fé, conforme Lucas 18, ouça. Num tempo assim, é enorme, meus amados irmãos, a necessidade de um grande avivamento. Pelas páginas da Bíblia, só poderá haver um avivamento nos dias presentes se os seguidores de Jesus buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. A igreja que vai ser arrebatada, será a igreja dos crentes que são comparados às cinco virgens prudentes da parábola das dez virgens em Mateus 25, 1 a 13. A igreja que vai subir é a igreja santa, consagrada a Deus na unção do Espírito Santo. É comparada a uma virgem preparada para seu esposo, no dia das núpcias, conforme Efésios 5, 26 e 27. Que Deus nos ajude para que na sua vinda, na vinda de Jesus, estejamos preparados para ouvir o toque da trombeta do arcanjo no arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a todos no estudo dessa abençoada lição.